Tentar Mudar o sentido em que gira o mundo Vagabundo extremamente estranho Como quem toma um banho E lava o sangue que escorre da própria ferida Viva! Pensar, esquecer, calar Frases quase ditas sobre a melodia No dia a dia de segundas intenções estranhas Absurdos segredos entre o sim e o não Entre o papel e a mão Se esconde o medo, a solidão, a profecia, o sonho A ilusão, a utopia Você e eu A ilusão 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 Como a própria vida Pensar, esquecer, calar Frases quase ditas sobre a melodia No dia a dia de segundas intenções estranhas Sobre coisas simples, frases repetidas Clichês convencionais como a própria vida Tantas frases simples, coisas já vividas No dia a dia de segundas intenções estranhas Tentar, querer falar, pensar Esquecer, calar, pensar Querer falar, tentar Esquecer, calar, pensar